Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que tudo bem com vocês aí, que também tá tudo legal Bora que estreia mais um vídeo no canal Hoje a gente vai tá fazendo aqui um review, tá? De um produto novo que eu adquiri aqui pra ajudar a melhorar a qualidade dos vídeos A gente vai tá falando hoje do microfone de lapela Boia BY-M1 Pro Eu fiz algumas pesquisas antes, eu já estava querendo um microfone de lapela Que em alguns casos aqui nos meus vídeos eu preciso de mais portabilidade Pra fazer gravações junto com o meu Galaxy S20 Que ele tem uma qualidade muito boa de filmagem E eu tava utilizando em alguns momentos o microfone que vem junto com o celular Só que o áudio fica muito estourado, aí tem que editar muito Então eu acabei pesquisando bastante Até chegar a esse produto, eu pesquisei bastante Tem vários outros produtos, cara, e é diversificado os valores Eu queria um produto que não fosse caro, mas que melhorasse a qualidade dos meus áudios, dos meus vídeos E eu cheguei até a Boia, a marca Boia Cheguei a pesquisar Sony, Logitech, muitos fones, muitos fones mesmo Então eu acabei optando pelo Boia E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele E eu vou estar tentando fazer também algumas comparações com o áudio do celular Com o áudio do microfone original da Samsung que vem nele, o fonezinho de ouvido E também em comparação com o fone da Boia Lembrando que esse fone ele tem apenas entrada P3, esse modelo que eu comprei Só que o grande problema é que meu celular, o meu celular ele é entrada tipo C Essas entradas mais novas Então eu já comprei o fone juntamente com o adaptador P3 para tipo C Que é o modelo BY-K9 Da Boia também Vindo aqui no site do Aliexpress, onde eu comprei Aqui eu já peguei o modelo, eu paguei na faixa de, acho que foi R$170, R$170 se eu não me engano Nos dois Tá O modelo Boia BY-M1 Pro mais o adaptador Aqui só algumas particularidades, um dado interessante Esse fone aqui, o cabo dele, o legal é que ele tem 6 metros de cabo Tá Tem os dois lados, então positivo e negativo O fone muito grande também pode ser que, maior probabilidade de danificar Então tem que ter mais cuidado, mas também me dá a possibilidade de fazer Fazer vídeos a distância, né, com distâncias bastante elevadas Um ponto ruim desse fone é que ele precisa de bateria Nesse módulo dele aqui As informações básicas aqui dele Ele é um condensador, tá, ele é omnidirecional Então ele capta o áudio de todas as direções Tá, 360 como vocês estão vendo aqui na câmera Eu posso ver no próprio módulo Eu posso escutar, tá, monitorar o meu áudio Tá, do que eu estou falando Então isso é legal Pra ver se tá Se o áudio tá legal antes mesmo de gravar Outra coisa importante também Se eu utilizar Se eu habilitar esse suídezinho aqui Depois que eu habilito ele Ele diminui o ruído sonoro do ambiente Da gravação Aqui a visão global dele A entrada universal 3.5 Como eu havia falado O botão pra melhorar a qualidade de gravação Redução de ruídos Tá, aqui um dado interessante também Essa chavinha aqui eu já Eu posso selecionar câmera, smartphone ou desligado Isso é muito legal também E o monitoramento do microfone Tá, aqui o case pra bateria que é necessário E aqui as possibilidades Tablet, celulares, computadores Então, câmeras Então, é muitas funcionalidades Que eu posso ter com esse Com esse microfone de lapela Tá E é isso Agora eu vou fazer só o unboxing aqui com vocês E posteriormente eu gravo um vídeo Tá, falando sobre Sobre as O que eu tô achando dele Em relação do que eu já tinha Beleza Começando o unboxing aqui Tá, vamos começar pelo Pelo fone Lembrando eu não mostrei a caixinha Do Alexpress Mas ele veio muito bem embalado Cara, veio sem marca nenhuma Como vocês podem ver Na caixa Tá Sem nenhuma marca de danos De transporte Então, bacana isso aí Chegou em 14 dias apenas Tá Depois da data da compra Abrindo a caixinha aqui Manual Tá Muito legal Olha só que legal, cara Dois adesivos da boia Ele vem tudo numa bolsa Uma bolsa de Um couro, né Um couro Muito legal Muito cuidado Muito top Com a marca, né A gente pode ver De qualidade E aqui o fone Tá Fone como você precisa Deu um cabo muito longo De 6 metros Tá Aqui o O módulo, tá O case pra bateria E A ponta do fone Omnidirecional Aqui dentro também Vem mais Duas Além do fone, né Dentro da bolsinha Vem mais um adaptador Vem um jacarezinho, né Uma presilha Pra Pra que possa ser Prendido Na roupa O fone Depois eu vou estar Instalando nele O jacarezinho Vem também Uma espuma Pra abafar o ruído E um adaptador Tá Caso eu queira usar Diretamente em câmeras É um conector 6.35mm Padrão de Câmeras de vídeo Câmeras fotográficas Tá Então Legal também, cara Já vem bem completo Como vocês podem ver aí Só isso É bem simples, né Então veio aqui na Na bolsa O A espuminha Tá É Pra abafar um pouco Os ruídos, né Reduzir os ruídos O cabo de 6 metros O jacarezinho A bolsinha E aqui O cabinho adaptador Cabinho Celular E isso é um teste legal Que eu vou estar fazendo Porque A maioria dos vídeos Que eu vi Muitos vídeos que eu vi Esses cabinhos Mais vagabundinhos Que a gente compra Com o Aliexpress No mercado livre De 4 reais Os adaptadores Costumam não funcionar É No celular Então é um teste Que eu vou estar querendo fazer também Torcer pra que funcione, né Porque foi caro Esse adaptador Tá E fica assim o fone Bacana? Pessoal Continuando o vídeo aqui Fazendo um teste rápido Eu vou estar fazendo Vocês estão escutando agora A gravação Com o fone de ouvido Padrão Original Samsung Tá É um fone Da KG Como é que está o áudio Pra vocês? Deixa nos comentários Aí Beleza Agora eu vou estar Vou estar retirando O fone Vocês vão estar Escutando a gravação Do telefone Tá A captação de áudio Do telefone Agora tirando o áudio Do Tirei o microfone Tá Aqui ó Desplugado Microfone desplugado Vocês estão escutando O áudio original Do telefone Como está em comparação Com o áudio Captado pelo microfone Da KG Tá Deixem nos comentários O que vocês acharam Em relação aos dois Agora Tá Aproveitando aqui Eu esqueci de comentar Anteriormente O fone da Boia Ele já vem com as baterias Tá Então não precisa Adquirir essa bateria Também não Então isso é muito legal Tá Por parte da Boia Achei muito top Isso O fone vem muito completo Com os adaptadores Com tudo Então Parabéns Muito top Até agora As primeiras impressões São excelentes Vou estar tirando ele aqui Tem que tirar as baterias Eu nem tirei ainda As baterias Elas vêm Como vocês podem ver Como vocês podem ver A bateria Ela vem já isolada Pra não ter Desgaste Vou estar tirando ele aqui Tirei o Proteçãozinha da bateria Agora Teoricamente Ela já está Funcionando Vou estar fechando aqui E agora Eu vou estar plugando O fone Da Boia No celular Vamos ver Se ele identifica Agora Teoricamente Vocês estarão Escutando Como eu não vi ainda Vocês estarão Escutando o áudio Pelo microfone Da Boia Como está o áudio Para vocês Está legal? Está mais claro Do que Com o microfone Da Samsung E com o áudio Original do telefone O que vocês me dizem Vale a pena? Vou estar ativando Vou estar ativando Agora aqui O botãozinho De ruído Redução de ruído Está passando Muitos carros Aqui na rua A rua é muito movimentada O que vocês estão achando Do fone? Agora ativado Esse modo O que vocês estão Achando do fone O que vocês estão Achando do áudio Fazendo mais Alguns testes Aqui Com o fone Vou estar Desligando O adaptador Agora O O switch Para redução De ruídos Reduzir até Menos 10 decibéis Ao que parece Vou estar desligando Para vocês estarem Comparando Agora estou utilizando Como vocês podem ver Na altura padrão Que é utilizado Lapela Como está o áudio Para vocês? Outra comparação Para vocês O que vocês estão achando O áudio está legal Está Está mais limpo É Vocês me dizem Agora eu vou estar ligando Tá O Switch Para redução De ruído Vocês notaram Alguma diferença? O que vocês estão Achando do fone? Por R$170 Fone adaptador Vale a pena? Comparação Do áudio Original Do telefone Com o fone Original Que vem no telefone Dizem Nos comentários Valeu O vídeo de hoje foi esse Queria fazer um vídeo rápido Um vídeo mais Conteste todas as informações Unbox Mostrar seu fone Deixar essa minha opinião Também Em relação a esse fone Para mim Valeu a pena Valeu a pena sim Logicamente As primeiras impressões Eu posso posteriormente Estar fazendo Outros vídeos E Postando Do que eu estou achando dele Mas eu estarei utilizando Esse fone Agora Boia O fone Boia Como padrão Dos meus vídeos Beleza Como vocês puderam Puderam ver Nas comparações Rápidas Que eu fiz O áudio do celular Quando é ele Só o celular Fica muito estourado Ele capta muito ruído E se vocês morarem Em alguma rua Em algum local Que tenha muito Muito ruído Igual ao meu caso Aqui Tem uma avenida Bem ao lado Aqui Então passa carro O tempo todo Por isso Para mim Fica Capta muito ruído O áudio Do celular Do fone Do celular O original O da Samsung AKG O áudio Fica muito bom Capta muito áudio Porém Ainda assim Passa alguns ruídos Você vê Alguns ruídos Você vê Algum áudio Um pouco mais Estourado Já o fone Da boia Eu gostei bastante Do resultado Não sei se vocês Conseguiram perceber No vídeo Principalmente Quando eu habilito A chavinha De redução Dos decibéis Dos 10 decibéis Aqui O fone Eu gostei demais O áudio Para mim Ficou muito mais claro Como resultado final Como eu disse Para vocês Eu vou estar Utilizando ele Agora como padrão Dos meus vídeos Quando eu estiver Utilizando gravações Com o celular Fazendo unboxings Reviews Etc Então pessoal O vídeo é esse Queria agradecer A todo mundo Que viu o vídeo Até aqui Queria pedir o like Tá Realmente dá um trabalho De fazer esses vídeos Editar E está postando Aqui para vocês E se estiverem gostando Dos vídeos Curtam Ative o sininho De notificação Deixe nos comentários Que eu tento Sempre ler a todos E responder a todos Também Então pessoal O vídeo é isso Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau